Pessoal, muito bem-vindos a mais um Vai e Volta! E dessa vez vai ser dentro de um túnel de gasolina! E eu tenho que dizer que essa corrida foi 99,9999999999% impossível! Eu não tô zoando! Calma, calma família, calma! Olha isso galera! É muita gasolina! E ainda nesse vídeo vocês vão ver também um Vai e Volta em cima de correntes flutuantes! E nesse Vai e Volta eu não fui sujo! Opa! Opa, desculpa! Ai cara do céu! Vai ter sujeira nesse vídeo galera! Muita! Então vamos nessa porque hoje é um dia especial! Vai rolar dois Vai e Voltas nessa corrida de hoje! Será que eu vou ter sorte? Deixa o like aí e vamos ver o que vai rolar! Vamos nessa família! Olha! Não tá fácil! Não tô conseguindo nem acender o fogo, mano! Vamos hoje galera! Dar o gás! Ô, 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 ô! Não fiz nada, hein! Ô, ô, ô! Não fiz nada, hein! Mano, ai, 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 ai! Olha isso daqui pessoal! Hoje vai ser um Vai e Volta dentro de um túnel de gasolina! Olha só! Um túnel de gasolina mega rebaixado! E o criador me falou que vai ter carro! Que a gente literalmente, tipo assim, vamos passar quase raspando o teto nas gasolina, velho! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Galera! Não sei o que aconteceu! Ai, 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 galera! Ó! Rampou! Explodiu! Haha! Mano, é basicamente isso, viu? Olha! Toma 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 Olha isso aqui, galera Meu Deus do céu Olha isso daqui, velho Eu não vou conseguir passar, velho Olha lá, olha lá, olha lá Deu ruim, galera Deu ruim, olha Olha Respira fundo, papi É, gente Esse daqui vai ser uma volta mais tenso do planeta Terra existente É muita gasolina Ó, algumas já estão sendo explodidas, né Tipo assim Cara, tu, ó, ó Tu rampa a pessoa, ela bate na gasolina e volta Já se passaram, ó, sete minutos de corrida E o papo de vocês aqui não consegue passar Porque Por algum motivo, galera, olha isso Tá bombardeando tudo, ó Vai, vai, calma Ó, ó, olha isso aqui, ó Não tem Como, cara? Impossível Mano, consegui passar Finalmente Caramba Ó, mano Nove minutos Pra eu passar com o rampudo Caraca E agora, galera Temos um problema Porque eu tô com esse caminhão aqui, ó Ai, caramba Ó, ó Já tem gente até com batimóvel Ah, mas eu tô pistola Tô pistola Vai, vai Eu vou derrubar esses pantinhos Sacana Aí, ó Que vocês vão ver o que vai ser bom pra tosse, viu Olha só Vou derrubar esses pantinhos Meu Deus do céu, velho Ó, ó, ó Ó isso daqui, cara Como que eu vou passar nesse túnel? Gente do céu Olha isso daqui, ó Olha a dificuldade pra passar, velho Passei O teto, galera O teto Vai, vai pra lá Vai Tô fazendo todo mundo cair Mano, o teto do carro Ele fica literalmente no nível Do túnel Cara, eu nunca pensei que fosse tão Difícil Fazer uma corrida como essa, cara Na boa Doideira Bom, agora que todas as gasolinas, galera Não existe mais gasolina, né Aí, digamos assim Opa Ficou fácil Ó, boa Passei Ah, moleque Ó minha posição Um mais um Dois Acertou Miserável Embaçado Olha isso O mano, ele vai me rodar, velho Ele, ele, ele não Ele já viu que eu já tô lascado De um nível E ainda continua rodando o papo, cara Olha isso Já tô lascado, galera Tô um mais um Dois E o cara continua me rodando Pelo menos a grupa Pegou o batimóvel Ah, mano Vou começar a ser sujo também Vai pra lá, ó Vai pra lá, ó Vai começar a ser sujão Aqui também, mano O negócio aqui Pelo amor de Deus, velho Vamos entrar Ah, igual era a família Sabe aonde? No modo sujão Vai Modo sujão Ai, galera Pelo amor Ó, só vamos Bicudo Bicudo Monstro Nem como Bicudo Vai passar aqui Viu, galera Eu não sei, ó Eu quero ver se Pelo Ó, fusquinha Mano, olha isso É no nível, gente Eu nunca vi um vai e volta Mais louco do que esse Tô em décimo Em vai e volta O papi aqui Busca a primeira posição Não sei se vai ser fácil Mas Vamos Vamos simbora, né Vamos simbora aí, galera Focar Na primeira posição Por mais Difícil E caótico Que seja Ó, já batindo O maluco aqui, ó Não, carrinho de golfe Não vai Não vai se criar, não Carrinho de golfe Não se cria, não Carrinho de golfe Não vai se criar, hoje, não Só que agora Temos um problema Chegou a minha vez, gente Chegou a minha vez Aí o negócio Vai ficar tenso Ó, já rodou um Carrinho de golfe, galera É o divisor de águas Não vai me rodar, não Seu mocoron Roda, não Vai Olha Tô em sete, mano Carrinho de golfe É o divisor de água Sexto Tá pingando Boa, a galera Tá bem De boa hoje Nada de sujeira Caramba, velho Nada de sujeira Vai me empurrar, mano Me leva, então Me leva Carrinho de golfe Me levanta Filha da mãe Ok Batimóvel Ótimo Ainda que tá vindo uns carrinhos bons Galera Que tipo assim Tu pode chegar e Tô lá, ó A rapaziada Mas tipo assim Não muito, né É literalmente Pouca coisa, né Pouca coisa Nossa, cara Ó, tá vindo bicudo Eu acho que eu tô numa posição maravilhosa Eu vi, hein Essa sujeira aí Toma, bebê Rodei ele Ele quis rodar, galera O carrinho de golfe Ah, já mandei ele pastar Procurar rumo Literalmente Procura rumo aí, vai Procura rumo, meu filho Procura rumo e vaza daqui, hein Nossa Dá um close ali na minha posição Eu tô em terceiro Sabe o que isso significa? Que eu tô prestes pra ficar Em segundão, velho Olha, tô em terceiro, galera Ai, meu Deus Ai, ai, ai Caraca Tô levando uma rajadona No meio do cocoroco Nossa, driblei bonito, cara Quase que ele me pegou, velho Quase Vamos lá, gente Ficar de boa Ainda tem algumas gasolinas Que tipo Não Explodiram ainda E se Bater Se eu bater ali Tipo assim Game Game over Literalmente Game over, né, galera Ó, tô vendo a linha de chegada, hein Vem você aqui, ó Toma Só tô rodando os carrinhos de golfe O amarelinho aqui, ó Vai pra lá, ó Rodei também Pra atrasar o jogo deles Aqui, ó Vai pingar Vai pingar a primeira posição Ninguém terminou ainda, galera Ó lá, ó Um, dois, três Três carrinhos de golfe, galera Ai, caraca Ó, primeiro Segundo Terceiro E eu Quarto Colocado, galera Caraca, velho Olha isso aqui, mano Um, dois, três Quatro Opa, beleza Boa, terceiro Não, não me roda, não Não me roda, não Subangarezinho Terceira posição ali no final, hein Ó o maluco ali, ó Sabe o que eu vou fazer com ele? Será que eu rodei ele no final? A pergunta que não quer calar É É Eu dei a segunda colocação pra ele Pelo menos o papo ficou no pódio Olha, galera Eu falei que hoje o negócio vai pegar fogo, literalmente Ó, 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 ó Ó a galera se batendo aí, ó Ó Olha, olha a bagunça Tô falando E agora, pessoal Se liga Nisso daqui Corrente Vou passar, hein O papo já tá ganhando Olha a galera ali, ó Meu Deus Voando A gente vai passar por correntes É Agora nesse vai e volta E, tipo assim É bem semelhante, pessoal A corrida que a gente fez antes, tá Sabe? Tipo, é bem semelhante Isso agora vai ser com Correntes Pera, irmão Pode me passar que eu vou te Não dá nem pra rodar, galera Olha isso Olha essa corrente aqui, velho O rampudo já vi que não funciona na corrente Olha, mas a gente tem uma missão Que é, literalmente, ganhar Olha lá Caiu Mano, foi linda essa queda, velho Foi linda essa queda Se a gente parar Opa Se a gente parar nas correntes Esquece, tá, galera Ó Vai pra lá Vai pra lá Meu parça Mano, se a gente parar nas correntes Tipo assim, esquece A gente vai, literalmente, de arrasta pra cima O papo e pão já tá como? Vou nem falar nada Só mostra ali, produção Olha as correntinhas aqui, ó Mano, dá pra ver tudo, velho Ó, olha que ultrapassagem linda Olha que ultrapassagem linda, galera Aí o papo tá como? Ó, ganhando Quer ver, ó Vai pingar Pingou Cara do céu Que o... Mano Usei o rampudo como suporte Pra fazer isso daqui O grande suporte do papo Eu vou tentar fazer uma corrida limpona agora, galera Limpona Limpona Ó Que daí a gente ganha, olha isso Primeira posição do papo aqui, ó Ó Aí, 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 aí Limpona, limpona, limpona Corrida limpona Limpona, limpona, limpona Hoje, galera Ó, o negócio aqui, ó É a minha vela Acendi uma vela, galera Pra corrida de hoje Literalmente, galera O papi pão acendeu uma vela Agora, pessoal, o papi vai limpar tudo Literalmente Se liga Vai pra lá Ó, tô de rampudo Aqui Tô de bicudo Tô fazendo limpa Vai pra lá, ó Nossa, eu pensei que ia raspar aqui nas correntes Mas não Olha, cara Não, a galera vai duro pra cima de mim Vai pra lá, então Vai Cara Do céu Não tem como O bicudo É o melhor que tem O bicudo, galera Literalmente É o melhor que tá tendo Só que já tem gente com bicudo também O papi aqui não pode comemorar muito Vai pra lá, ô bobão Vai tomar, ó Toma Eu que tomei E eu não sei o que acontece Mas toda vez Que a gente tá com um carro minúsculo, cara Acontece isso Passei Brabo Trabeza, ó Ah, o papi aqui teve habilidade Não é sorte Nunca foi sorte Sempre foi habilidade Dale Pô, essas correntinhas aqui, mano Tu olha pra baixo assim, ó Dá até o negócio, né O negócio literalmente é flutuante Quero ver qual que vocês vão gostar mais Pessoal Vai cair, ó Quase como ele não caiu ali Ai, 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 ai Eu quero que ele caia, na verdade Quem vai ganhar vai ser eu É a minha meta Se eu bater as botas Olha só Já fica aqui dentro, galera Já tô com o carro que bate as botas Carro do funeral, velho Pô, essa aqui foi boa, hein Ai, ai, tá vindo dois Vai pra lá Seus babaca Ah, o papi aqui Deu o drible do Deu os drible Vai uma ajudinha aí Vai uma ajudinha aí É... Vai uma ajudinha aí Cara do céu Que pancada Ó, o maluco voltou Vai uma ajudinha de novo, então, ó Vai pra lá, ó Vai uma ajudinha Ajuda de novo aqui, ó Vai pra lá, ó Nossa, mano Esse cara vai voltar com sangue nos olhos Ainda mais agora Que o papi aqui Pegou Carrinho de gol Ó, o cara já vai bater em mim, ó Sujão É, vamos lá, né, manos É, 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 é Pelo visto, galera É... É... Mano, é instantâneo Nossa, como que isso aqui anda? Como que ele anda nas correntes? Tava demorando, né Tava demorando, né, cara Eu ia passar E ia abrir muita vantagem Ó Eles deram azar Que eles não... Não conseguem andar, ó Não conseguem andar Toma, bebê Toma Mano, consegui passar Com o carrinho de golfe Toma você Toma Só... Só tô retribuindo aí A sujeira de vocês Nossa, a galera não vai conseguir passar Com o carrinho de golfe Eu acho que eu... Abriu uma vantagem Não é mesmo? Para aí, mano Agora tá doidão, hein Quer bater em mim? Logo de ambulância Eu sou indestrutível Ó o carrinho de golfe ali, ó Ó, o que será que ele vai fazer? Toma Vai pra lá, ó Caraca, mano Esse cálculo foi maravilhoso, hein Calculei bonito, velho Credo Foi pra vala também Ó Nossa, calculei Bonito Mano, tô com uma vantagem De dois minutos Em relação ao segundo colocado Olha ali, ó A probabilidade de eu perder É baixa Mas nunca se sabe, né Nunca se sabe Ó, rodei um ali Suavão Mais um Papipão tá literalmente causando Vai pra lá Vai Cara do céu Vai Não chega pra cá com o carrinho de golfe, não Tu também, ó Vai pra lá, ó Ó lá Opa Opa, desculpa Ai Cara do céu Vai ter sujeira nesse vídeo, galera Muita Nossa Aquele rampudo me salvou, mano O bicudo ia vir na minha direção Olha isso Não pare de ver o carro dos caixão aqui, cara Mas largue esse carro pra lá, mano Largue esse carro pra lá Larga a mão, velho Largue a mão O carro dos caixão, ó Tá vendo a linha de chegada Três minutos de vantagem com o segundo colocado Ah, mano Se eu não ganhar isso aqui, cara Eu nasci pra ser segundão, né Não é possível Não é possível Ó, vou deixar a galera passar de boa Eu tinha todo o tempo do mundo Mas não, ó Pra rodar Vou ficar aqui de boa, né Suave Não vou rodar ninguém A não ser que ele fique aqui, né, ó Na minha linha, né Aí o papipão Vai botar pra moer, né Vai botar pra moer, né, véi E olha só Ah Tava demorando, né Tava demorando, né, família Um carrinho de golfe Vou me camuflar aqui no meio da galera Vou me camuflar aqui Pra ver se eu consigo passar, véi Vou me camuflar aqui Porque na boa O papipão aqui, ó Tá na primeira posição De boa Cara, tô vendo a linha de chegada Tô vendo Opa Tirei onda nesse final, hein Tirei onda, hein Mano, olha essa partezinha aqui, ó Eu dei um flipzinho Um mortalzinho no final E ainda caí direitinho E esquivei do pessoal Mano Vitória épica demais Eu sei que é apenas uma simples vitória Mas pra quem já tava há, sei lá Dois meses sem ganhar um vai e volta Uma vitória digna, né E é isso Fique ligado no canal pra mais vídeos como esse Até a próxima E tchau, tchau, família Tchau, tchau, tchau E aí